Respeitável público, Mariana se transformou em um grande picadeiro para receber o sexto circo volante Encontro Internacional de Palhaços, que aconteceu de quinta a domingo nas praças da cidade No sábado, crianças e adultos se divertiram com a palhaçada Mix na Praça Gomes Freire Mais de 120 artistas circenses vieram de norte a sul do Brasil, da América Latina, da Itália e da Espanha Além de muitas gargalhadas e a maior concentração de narizes vermelhos por metro quadrado As crianças também puderam brincar de se transformar em palhacinhos